Eu devolvi há poucos dias a fotografia que você me deu Por certo então fico esclarecido que era fingido os carinhos teus Pois não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu Não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu A fotografia eu devolvi porque eu percebi que era fingimento Pois um amor igual a você não se deve ter nem no pensamento Pois não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu Não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu Não interesso mais o teu amor Seja como for, estou decidido A minha vida é um paraíso A minha vida é um paraíso E eu não preciso de um amor fingido Pois não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu Não era eu, não era eu, não era eu O dono da fotografia que um certo dia já me pertenceu Não era eu, não era eu, não era eu Mas me pertenceu Amar